E aí, Felassi, tudo bem com vocês? Qual a boa? A boa por aqui é que eu vou fazer o primeiro treininho aí, intervalado, depois da lesão. Vamos ver como é que vai sair. A ideia do treino hoje é que eu vou fazer 10 minutos de aquecimento, 14 vezes de 15 segundos, forte, rampa acima, por 1,45 de descanso. E depois do desaquecimento. Vamos ver como é que sai isso aí e bora que bora. Meu pré-treino hoje foi um pouquinho diferente. Tomei água e um BT400 aqui da Dobro. Não estava com muita disposição de pomei. Como a ideia é sair cedo para o treino, acabei agilizando e fazendo o pré-treino dessa forma. Depois do treino eu volto e como. Então vamos ver como é que vai rolar aí durante esse treino. Bom, esse retorno eu tenho rolado de maneira gradual, porém consistente. Estou colocando o volume aos poucos. Apesar de já ter rolado um treino longo, bom, aí de 6 horas. O vídeo já deve estar rolando no canal. Mas eu ainda não tinha colocado nenhum treino de intensidade, assim. Trabalhava em O2, sistema anaeróbico. E hoje é o dia. Parece um treino fácil, mas... Esse desgramento... Só engana, né? Porque a gente pensa em 15 segundos. Mas são 15 segundos no esforço brabo. Saí de casa aí com uns 14 graus. Com essa mesma sensação. Hoje ainda bem não tem bastante vento. Aqui onde eu uso a rampa sempre tem, mas... Hoje está tranquilo, então a sensação também é de 14 graus. Vim com uma camisa de manga longa. Bermudinha da Adidas. E nos pés hoje eu vou de corre 3. Vamos ver aí como é que ele vai sair. Ver se meu tornozelo não reina. Mas acho que não, por enquanto tranquilo. Se ele aguentou aí o longão já, provavelmente ele aguente hoje. Certo? Corre 3 logo eu quero falar um pouco mais sobre ele no canal. Já tem vídeo aí, mas... Agora utilizando ele... Bem dizendo, todos os meus treinos no asfalto. Ou quase todos, né? Então... Vou poder falar com um pouco mais de propriedade aí. Desse tênis. Que eu estou gostando bastante. Bom, 10, 11 minutos. Cheguei aqui na rampa que eu vou fazer os estímulos. É aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Já fiz outros vídeos aqui, ó. Então a gente vai aqui, ó. Até lá em cima. Quase lá em cima. E uma dica que eu dou pra vocês não ficarem olhando no relógio. É vocês fazerem o primeiro estímulo. E marcar um ponto físico. Uma árvorezinha, alguma coisa que esteja lá. Pros outros você se basear nele. E aí fazer o seu tiro. Certo? Vou começar aqui com 12 minutos. Eu não programei o relógio. Vou só no lap mesmo, manual. Eu acho mais bacana pra um treino assim, mais solto. E vamos que vamos. Vamos fazer o primeiro aqui. Fazer a marcação. E aí a gente continua. Vão ser 14 é o todo, certo? Então bora. Vamos que vamos. Segundo foi. Fiz o primeiro com marcação. Segundo já saiu mais firme. E a coxa sentindo ainda do treino de domingo. Mas vamos que vamos. Nos primeiros o intervalo parece que é longo, galera. Depois não dá nem tempo. Certo? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Foram sete, Felice. Metade já foi. E daqui pra frente é o seguinte. Contagem regressiva. Até a metade de todo mundo chega. Daqui pra frente é que a gente separa aquele que realmente quer fazer. Sacou? Então vamos que vamos. E os intervalos estão ficando menores. Estão ficando menores. Vamos pro penúltimo agora. E a dica que eu dou pra vocês, Felice, é o seguinte. Se estiverem fazendo aí o seu treino intervalado, treino de rampa ou até correndo. Usem muitos braços. Bora. Sabe por quê? Você tem que usar muito o braço. Que o braço equilibra o corpo e te ajuda a fazer força. Sacou? Principalmente quando você for fazer subida, sua prova de trilha ou na rua e pegar um top. O braço, quando ele pendula, ele te ajuda a fazer força. Certo? Então solta o braço, trabalha bem ombro, né? Pra fazer esse movimento. Que vai te ajudar muito. Ih, vamos pro último. Intervalado aí, finalizado, Felice. Ai, ai. Bem cansado. Pera aí, deixa eu passar os dogs. Deixa eu já faco. Isso aí. Então a ideia era fazer força morro acima. Dar aquela estourada na BPM. Descansar e repetir. E assim por diante. E deu boa. Isso é um treino bem bom pra você que tá treinando com a prova com subida. Da sua trilha. Ele dá uma boa upada aí na sua potência de subida. E por ser um treino com intervalo curto. Você consegue botar toda a sua potência. Volta, descansa bem. Faz de novo. Então é bem legal. Sugiro a vocês que façam. Quanto ao tênis. Roupa e afins usado hoje. 100%. Colocar o gelzinho no pré-treino. Em princípio. Me pareceu bom pra esse treino. Não senti falta de energia. Não senti a barriga pesada. E nem vontade de ir no banheiro. O que foi bem bom. Certo? E o meu tornozelo. Em alguns tiros. Eu senti um incômodo. Mas não era uma dor. E esse incômodo parecia ser mais por. Falta ainda de uma mobilidade total. Ali da região. Do tornozelo. Do que uma dor da lesão em si. Então seguimos. Vamos finalizar aqui. Desaquecer. Tomar um banho. E trabalhar. E esse foi o treinão de hoje. Se você chegou até aqui. Gostou de acompanhar. Deixa aquele likezão. Né? Se inscreve no canal. Caso ainda não seja. Essas aí são maneiras não monetizadas. De você fortalecer o trampo aqui. Se você quiser também. Você pode se tornar membro desse canal. E me ajudar financeiramente. A manter esse projeto vivo. Isso seria muito legal. Deixa eu falar. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Que eu tenha dado alguma dica aí. Valiosa. Que te ajudou de alguma maneira. E eu vou ficando por aqui. E dito isso. Eu gostaria muito. De desejar a todos vocês ótimos treinos. Aguardo vocês nos próximos vídeos. É nós. Tamo junto. Falou. Valeu.